O último seriado Os últimos dias de lazer no rancho da família A última entrevista Patrick Swayze sabia que a vida estava por um fio Tinha câncer de pâncreas, um dos mais raros e complicados Mas resolveu enfrentá-lo de peito aberto Quando descobriu a doença em janeiro do ano passado Logo abriu o jogo com os diretores do seriado E gravaria meses depois Ficou irritado ao ver a notícia vazar Deturpada pelos tabloides E muito surpreso ao saber que estava mantido no papel De um policial linhadura Naquela altura o cinquentão de Hollywood Já tinha conquistado muita coisa Graças ao super galã dançarino Foi considerado o homem mais sexy do mundo Mas depois de passar meses em silêncio Perdeu a paciência quando tabloides disseram Que ele tinha só cinco semanas de vida O que eu disse foi Vão pro inferno Prestem atenção no que eu vou conseguir E assim Patrick Swayze decidiu contar sua história Numa entrevista à jornalista Barbara Walters Tem muita coisa acontecendo Sim estou com medo Sim estou irritado Sim eu me pergunto Por que eu? E coisas assim Por que Patrick Swayze? Era o mesmo que perguntavam fãs do mundo inteiro Em cartas de apoio E logo um dos piores tipos de câncer O pâncreas é responsável pela produção de hormônios Fica praticamente escondido entre o estômago e a espinha dorsal Por isso o câncer de pâncreas demora muito a ser diagnosticado Ele já estava no estágio 4 E só existem 4 estágios Disse o médico que cuidou de Patrick Swayze O câncer de pâncreas é um dos piores E o tempo de sobrevida é de apenas alguns meses Patrick nasceu nas terras áridas do Texas Cresceu dançarino por influência da mãe dançarina E veio para Nova York à procura de trabalho É verdade que ele só fez dois filmes de grande sucesso Mas foi o suficiente para merecer o título de astro E ganhar uma estrela em Hollywood Quando o alcoolismo virou um problema Ele buscou o refúgio num rancho na Califórnia Nos braços de Lisa Nieme Com quem foi casado por 34 anos Os dois não tiveram filhos E viviam grudados É como se fôssemos almas gêmeas Acredito nisso, diz Patrick Parece que nos conhecemos em outra vida E viemos para essa juntos Não consigo deixar de pensar Como será minha vida sem ele Mas acho que só vou descobrir Quando isso acontecer Eles percebiam como a briga era difícil E Patrick tratava o câncer Como se fosse um vilão nas telas do cinema Sou muito específico e muito explícito E digo Seu filho dá Você não vai me vencer Mas ele sabia que uma vitória definitiva era praticamente impossível Você luta contra um monstro usando veneno Quanto daquele veneno seu corpo pode receber e continuar funcionando Apesar de ser pouco eficiente contra o câncer de pâncreas O tal veneno, a quimioterapia Ainda é o recurso mais indicado Foi o que fez Patrick Swayze Mas às vésperas da morte dele surgiu o que pode ser uma nova arma Quatro institutos de pesquisa dos Estados Unidos Anunciaram bons resultados com uma vacina contra o câncer A vacina por enquanto não traz nenhuma promessa de cura Mas abre novos horizontes para o tratamento de vários tipos de câncer É mais ou menos como criar um exército dentro do nosso corpo Treinado para identificar as células cancerígenas E programado para destruir Pela primeira vez mostramos que uma vacina pode ser eficaz contra o câncer Diz o autor da pesquisa No estudo, 22% dos pacientes que receberam a injeção viveram mais do que o esperado Parece pouco É mais do que o dobro do que acontece com os tratamentos atuais Os pesquisadores acreditam que vacinas se juntarão a outros tratamentos Para melhorar a qualidade de vida de pessoas com vários tipos de câncer Até o de pâncreas que matou o Patrick Swayze A vacina é mais eficiente do que a quimioterapia Porque enquanto a quimioterapia é um tipo de veneno Que acaba atingindo partes saudáveis do corpo Como eu explico o médico, a vacina ataca especificamente as células de câncer Em sua difícil caminhada, Patrick Swayze deu sinais de cansaço Emagreceu muito, mas curiosamente não perdeu um fio de cabelo no tratamento Se ele tinha medo Seria confiante demais ou estúpido demais se eu dissesse que não Sim, tenho medo, ele admitiu Mas uma coisa que não vou fazer é ficar perseguindo uma forma de ficar vivo Se você passa o tempo todo procurando maneiras de sobreviver Você não vive, entende? Eu quero viver Depois de quase dois anos lutando contra o câncer Patrick Swayze morreu esta semana Ainda acreditando no que dizia um de seus famosos personagens Num filme que teve suas cenas mais emocionantes Gravadas exatamente ali No terceiro andar desse edifício em Nova York Foi no filme Ghost Cenas românticas que entraram para a história do cinema Primeiro, um grande amor Depois, a morte repentina E um espírito apaixonado que não consegue abandonar a mulher Quando Molly finalmente ouve a voz de Sam Ele se despede É impressionante, Molly O amor dentro Eu vou levar com você É impressionante, Molly O amor que você tem dentro Você leva junto com você Em sua última entrevista Patrick usou quase as mesmas palavras Tudo que você leva dessa vida É o amor que você sente Ele disse Mas se ele levaria o amor Queria também deixar coisas boas por aqui Eu quero sair daqui sabendo que tentei dar alguma coisa em troca E fiz algo que valesse a pena Meu trabalho é meu trabalho Ele dizia É o que eu faço É meu legado Pois foi o que Patrick Swayze disse E também o que ele deixou Esta foi a cena de maior sucesso do filme Dirty Dancing, Ritmo Quente Lançado em 1987 A música ganhou o Oscar E a coreografia do Patrick Swayze com a atriz Jennifer Grey Virou uma febre entre os adolescentes de todo o mundo E aí